E foi reaberto hoje à tarde o trânsito no trecho da Avenida Santana, em Hortolândia. A via tinha sido interditada por causa do vazamento de óleo de soja de uma fábrica de pão de queijo. O produto escorreu por cerca de quatro quarteirões na Avenida Santana, depois que uma mangueira se rompeu. Foram 1.200 litros que se espalharam rapidamente pela via. Para conter o material, pó de serra e areia foram colocados no asfalto e espalhados com a ajuda de máquinas da Prefeitura. No início da tarde desta terça-feira, o trecho da Avenida Entre as Ruas, 7 de setembro e Olívio Franceschini, ainda permanecia interditado.